Então, para os diretores, os organizadores do X-Factor... Temos a nossa lista. Temos a nossa lista. E a gente não tem problema em ajudar os amigos, viu? Atenção, atenção, pessoal da Band, atenção, atenção, pessoal da Band. Vai sair a lista! Tem música de saída de lista aí? Não. Como é música de saída de lista? Não sei, aí o sonoplasta tem que criar um pouco, né? É uma música de suspense. De suspense? Não, tem que ser uma música de chegada, que chega a ideia. Tipo quando o Senna cruzava a linha de chegada. Pelo amor de Deus. É melhor acabar a boca. Vamos lá. A lista está fugindo. Fizemos uma lista semana passada. Talvez tenha gente boa de fora que a gente não tenha se lembrado. E tem várias pertences musicais aí, não é só uma, não. Vamos lá. Ó, achou lá. Música de suspense. Ó, essa música é linda, hein? Toda vez que a gente ouve, dá vontade de chorar, né? Não é bonito? É que não era da sua época, Tutsu. Nossos nomes são... Nando Reis. Um. Nossas sugestões. Rodriguinho, que era dos travessos. Dois. Rogério Paulzino. Três. Cantor Leonardo. Quatro. Alcione. Cinco. Paula Toller. Seis. Paulo Miklos. Sete. Samuel Rosa Skank. Oito. Wesley Safadão. Nove. Maíra e Maraíza. Dez e onze. Simone Simara. Doze e treze. Sorocaba. Quatorze. Péricles. Quinze. Daíde, que já é da Band, que é uma boa pedida. Dezesseis. Erasmo Carlos. Dez e sete. Pepeu Gomes. Deze oito. Baby do Brasil. Dezenove. Maurício Manieri. Vinte. Vini do Mexe as Cadeiras. Vinte e um. Adriana Ribeiro. Vinte e dois. Maria Gadu. Vinte e três. Ana Carolina. Vinte e quatro. João Gordo, adoro João Gordo. Vinte e cinco. Vanessa da Mata. Vinte e seis. Isabela Taviani. Vinte e sete. Arnaldo Antunes. Vinte e oito. Dezete Camargo Luciano. Vinte e nove e trinta. Chitãozinho Chororó. Trinta e um e trinta e dois. Dinho Ouro Preto. Trinta e três. Paula Fernandes. Trinta e quatro. Marisa Monte. Trinta e cinco. Seu Jorge. Trinta e seis. Tulipa Ruiz. Trinta e sete. Adriana Calcanhoto. Trinta e oito. Rick Martin. Trinta e nove Internacional. Trinta e nove. Mafalda Minose. Trinta e quatro. Alexandre Pires. Quarenta e um. Luciana Melo. Quarenta e dois. Jair de Oliveira. Quarenta e três. Tabata. Quarenta e quatro. Aquela que fez a novela, aquela atriz que fez a irmã da Juliana Paz. Quem é a Sofia Abrão? Não. Tabata chamou uma novela. Ah, Tabata. Tabata. É que fez a Samanta da novela. Tô falando porque a Sabrina Cantabé, eu assisto sempre lá no Multishow. Depois, Luca. Quarenta e quatro. E Sofia Abrão. Quarenta e cinco. São quarenta e cinco nomes que o senhor tem na nossa mão. Sugestões. Isso. Temos algumas internacionais, mas eu acho que não convém internacional porque vai gastar muito dinheiro. Ah, o Rick Martin eu pus na lista porque eu adoro ele. Pois é, pois é. E ele seria bom para a X-Factor, já pensou? Já pensou. Mas podemos ter o Rob. O Rob tá por aqui perto. O Rob roda? Dança um, dois, três. Cuidado com a ver. Vai lá. Vai animado. Vai, vai, vai. O que é lindo, Márcia? Olha, você foi bem, hein? É, me gusta muito. Eu gosto dessa música pra correr na esteira. Tem música, eu já ponho as sequências, quando eu sei que vai me dar preguiça, eu já ponho as que eu tenho vontade de correr, não sei por tudo. É que nem na aula de Hidro, na aula de Hidro também. Eles começam com uma mais ou menos, como é que vai... Quando você vê essa pua. Em hora do relaxamento, aquelas new days, né? Olha, falamos, na verdade, a nossa lista completa. Completa, quer dizer, a gente fez num dia, se a gente sentar mais um pouco, dá pra pensar em outros nomes também. Não, tem muita gente, o Brasil é cheio de grandes talentos. É verdade. Isso que a gente não pôs. Os técnicos, tipo o Bonadio. O Rico Bonadio já tá. Então, tô falando, esse tipo de gente que tá acostumada. É. Gente que escolhe. Produtores musicais. Produtores musicais.